Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para um grande irmão também, cearense que mora aqui em Brasília, funcionário da Polícia Federal, dessa instituição tão acreditada pelos brasileiros, que eu tenho orgulho de falar o nome, Polícia Federal, e Nazareno Feitosa tem uma vida de superação, também é uma pessoa extremamente como eu, grata ao Espiritismo, pela transformação, pelos conhecimentos, pelos esclarecimentos que trouxe às nossas existências, e eu gostaria de chamar o Nazareno Feitosa para proferir também uma fala aqui, uma palestra, enquanto ele inicia o percurso até o microfone, eu vou passar pela segunda vez a presidência, olha só, a segunda vez, hein, a presidência para o Nelsinho, que eu vou rapidamente aqui no banheiro e já volto para pegar. Eu já posso começar? Com a palavra. Excelentíssimo senhor, senador Nelsinho Trande, agora presidindo a sessão, excelentíssimo senador Luiz Eduardo Girão, esse amigo do coração, deixa ele voltar, né, melhor, excelentíssimos senhores senadores, que admiro muito, o capitão Stevenson, colega da Segurança Pública, senador também, quanto é rano, é o Mano Ferra, mas pelo querido Estado do Piauí, demais autoridades, cumprimentar o nosso querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, nossa querida Olga Freire, essa amiga do coração também, que esteve à frente da Federação Espírita do Estado do Ceará, e é porque eu tive a honra de participar do seu time, da sua equipe, nossa querida Célia Diniz, amiga da divulgação dos eventos, e o nosso irmão e amigo, Haroldo Duda Dias, a quem admiro muito, demais trabalhadores, servidores, demais irmãos presentes, é uma honra poder estar aqui, e eu só aceitei este convite porque eu sou um devedor, um grande devedor do senhor Allan Kardec, eu devo a minha vida ao Espiritismo, se não fossem as obras publicadas pelo senhor Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, sobretudo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu que fui ateu durante 12 anos, diante de uma quebra financeira, e diante de uma depressão muito grave que se abateu sobre a minha saúde, eu pude, enfim, conhecer este homem que eu não conhecia, então eu estou aqui para cumprir um pouco, há pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar, mas eu estou aqui como devedor de Kardec, e amigo e irmão do nosso querido Eduardo Girão, dessas várias causas, este homem conseguiu nos mobilizar, nos tocar o coração, e é impressionante a capacidade que o Eduardo tem de nos unir a todos, de fazer-nos despertar, às vezes, da nossa inércia, da nossa descrença, a gente fica, às vezes, acreditando, descrente do nosso país, dessas grandes causas, e ele consegue tocar o coração de cada um, católicos, evangélicos, espíritas, sem religião, consegue nos unir a todos em causas do bem. Então, nós começamos lá atrás, não conhecemos, quando ele foi fazer a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que hoje já tem vários anos de exibição, o maior evento cultural beneficente do Estado do Ceará, levando o teatro de obras, de elevação para muitas pessoas, a muitas cidades, inclusive do interior, a Mostra se apresenta em várias cidades do nosso querido interior, depois, unindo no Brasil sem aborto, no Brasil sem drogas, no Brasil sem azar, que é contra a legalização dos jogos de azar, na pátria brasileira, e desde sempre lutando pela paz. Então, nos movimentos vários que a gente tem participado, o Ativista da Paz pela Vida, e conseguindo nos mobilizar a todos e a chamar, despertar. E quantas vezes tivemos, não aqui, mas aí no lugar dos senhores, nas audiências, nos plenários das comissões, a convite deste homem, a convite do Eduardo, é ele que consegue fazer isso com a gente. Tirar a gente, nós era em dar um jeito, e a gente ir lá para defender o Brasil contra a legalização da maconha, contra a legalização das outras drogas, contra a legalização do aborto, meus amigos. Então, quando a gente lembra desses grandes espíritas também, que foram políticos, a gente vê como é possível honrar a política brasileira. lembrando do doutor Bezerra de Menezes, lembrando do nosso querido Eurípedes Barçanufo, Caibar Xútil, todos espíritas e políticos, e mais recentemente, aqui, ao lado dessa casa, na Câmara, o deputado Freitas Nobre, grande trabalhador também do Espiritismo, entre muitos outros menos conhecidos. Então, realmente, esse chamado é nosso. Nós temos que nos pronunciar, porque tudo isso que tem acontecido em nosso país, e não só aqui, mas no mundo, o aumento da violência, da corrupção, do suicídio, do uso das drogas, do próprio prático dos jogos de azar, que é também uma fuga, uma anestesia, é para cobrir esse vazio, esse gigantesco vazio interior que está na alma do homem, e é exatamente o materialismo. Meu pai ainda não acredita em Deus, e certa vez, conversando com ele, papai, o senhor é a favor do aborto? Não, meu filho. E da corrupção? Não, jamais. E dos crimes? Não, também do suicídio. Não, meu filho, o que é isso? Pois, papai, por favor, não divulgue essa sua doutrina, porque pelos frutos os conhecereis, nos ensina Jesus. Todos os frutos dessa doutrina, do materialismo, do ateísmo, são estes. Se o homem não acredita em nada, é melhor gozar a vida, é melhor usar e abusar de todos os recursos, e nós estamos vendo isso no nosso mundo, no nosso planeta, passando. E foi exatamente, por misericórdia de Jesus, que ele nos envia o senhor, Hipólito Leão de Nizarrevaio, um educador, um pedagogo, discípulo, emérito de Pesdalose, um cientista, literalmente, na palavra, e também poligloto, dominava vários idiomas, para que já na idade avançada, ele, que era um positivista, poder estudar estes fenômenos, que eram considerados de menor importância, mas não eram só mesas girantes, eram mesas falantes e pensantes, não era só um movimento. e ele vai investigar e nos trazer uma doutrina, justamente na época em que o mundo estava agora abraçando o materialismo. e muitos de nós, não só eu, mas muitos devemos a vida, muitos não cometeram o suicídio, graças às obras que ele, como sabia que não eram dele, vai utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Mas, Nazareno, por que o Espiritismo não cresceu mais na França, onde nasceu? Por que ele vai florescer no Brasil, que não é um país tão desenvolvido? Bom, essa pergunta merece questionamentos. Onde foi que Jesus nasceu? Na Palestina, não é? Nas terras de Israel, daquela região. E lá nós não temos cristianismo, nós temos judaísmo e islamismo. Onde é que Buda nasce? Buda nasce na Índia, em Capilavastur. E na Índia, nós temos 95% de hinduístas. Não existe quase Budismo na Índia. Então, não é onde uma doutrina surge que ela tem que florescer. Mas, aqui no Brasil, que parece-nos realmente que foi o local escolhido para reencarnar grandes missionárias, grandes trabalhadores, grandes divulgadores, porque Kardec só teve 14 anos desde que conheceu a obra, até no dia 31 de março de 1869, há 150 anos atrás, retornaram ao mundo maior. Só teve 14 anos. Então, nasceram no Brasil grandes divulgadores para que essa doutrina florescesse, especialmente o Francisco Cândido Xavier. Se Chico Xavier tivesse nascido na França, doutor Godinho, eu tenho certeza que a França seria a maior nação espírita do mundo. Mas, aqui estava o solo mais fértil. Aqui não havia tanto materialismo, tanto ateísmo, como, infelizmente, se apossou do velho mundo. E aí temos essa missão. De posse dessa doutrina, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos, meus amigos, ser a favor da legalização do aborto? E eu quero parabenizar, amigos de Irão, por ter desaquevado a PEC da vida, deixando claro o que sempre foi muito claro. Inclusive, está nos anais da Constituinte, que elaborou a Constituição, que eles dizem que não, é desde a concepção, sempre foi. Mas, infelizmente, parece que a gente precisa colocar desde a concepção para que a nossa lei maior não seja rasgada. e sabemos dessa luta. Então, ele tem abraçado causas muito nobres. E uma das causas mais recentes e que tem trafegado por essa casa, como disse aqui o nosso querido amigo Bassuma, outro grande lutador de todas essas nossas causas, ele diz que é a legalização da jogatina, dos jogos de azar. E a gente sabe, meus amigos, eu sou, eu não estou falando aqui, claro, em nome da Polícia Federal, mas vários estudos, quando a gente faz, jogos, cassinos, são feitos para quê? Para especialmente lavar-se dinheiro. Para a corrupção. Para aumentar e o Brasil se tornar mais um destino, mais uma vez, por causa da prostituição. de tráfico até de pessoas. como é que nós vamos aplaudir iniciativas dessas? Ah, não, mas vai atrair o turismo. Não, mas aqui, o que entra de dinheiro por esse é muito pouco, porque os outros cidadãos do mundo não vão vir para o Brasil só porque aqui tem cassino, porque tem cassino em centenas de países. é só mais um destino. Vegas, sim. Vegas, no estado de Nevada, trai muita gente. Mas, como é que a gente vai achando que vai aumentar o turismo? Ah, mas vai gerar emprego, vai gerar renda. Mas esse dinheiro que a pessoa está jogando, aplicando no jogo, vai vindo aonde? Ele podia estar sendo aplicado no consumo, em alimentação, em ajuda das famílias. Quantas famílias, meus amigos, destroçadas. Porque a pessoa, infelizmente, é um tipo de vício, vicia tanto quanto a cocaína. A pesquisa demonstrando isso. E a pessoa gasta todo o seu dinheiro provocando separações. provocando quebra financeira da pessoa, provocando, atraindo todos esses outros problemas, a prostituição, etc. E, sobretudo, o suicídio. Quantas pessoas vítimas da dependência química. Eu tenho um colega de profissão aposentado. A filhinha de 21 anos de idade pegou a arma que estava na sua casa e tira a sua própria vida. Desde os 14, Eduardo, essa menina linda estava envolvida em drogas. Estava envolvida na questão da dependência. E olha o perigo de ter arma em casa. Meu pai sempre teve arma em casa porque ele foi auditor da Receita Federal e eles têm permissão para portar arma. Agora estão querendo abrir para todos, não é? Ah, mas é para fortalecer o cidadão de bem. Mas vocês sabem que 70% das mortes, dos homicídios são praticados por quem? Por aquele homem de bem. que agora armado, na hora da discussão, na hora de uma briga de bar, numa briga de trânsito, uma coisa que podia acabar com os gritos, com os tabefes, vai acabar, infelizmente, no necrotério. e as crianças cometendo suicídio. Papai não sabe quantas vezes eu que sempre pensava em suicídio desde criança, desde criança eu pensava em tirar minha própria vida. Brincava com a revólver dele. Ele achava que estava escondido, mas a gente não consegue. Criança, é bicho danado, como a gente fala. Minha mãe nunca imaginou que eu peguei aquela arma. E quantas vezes o Jack, meu amigo, poderia ter que dar o cabo da minha própria vida para o sofrimento. O próprio policial é morto com a sua arma. O criminoso normalmente toma a sua arma e o mata. A arma de fogo não é para defesa, a arma de fogo é para morte, é para matar. se a caridade e a benevolência para com todos, é ser bom para todos. Isso é a definição de caridade, a questão 886. O resto nem precisava dizer que quem é bom para todos tem indulgência e perdoa. Não precisava nem dizer, mas ele reforça. Como é que a gente vai ser bom para todos permitindo que as pessoas usem a arma e a pessoa que está armada o outro desafiado e você vai usar não? Não quer detonar o homem não. Ele é desafiado para usar. A pessoa no momento de loucura, de obsessão espiritual que esse grande, esse gigante Allan Kardec conseguiu explicar em métodos racionais, lógicos, científicos, uma ciência de observação trazendo-nos o estudo da obsessão, da fascinação, da subjugação e ele vai chegar a que há casos de subjugação que podem ser chamadas de possação, sim, que ele não queria, no livro dos mais, ele não queria adotar essa palavra. Mas no livro da Gênesis ele retoma porque há casos de subjugação tão graves que é como se a pessoa tivesse possesso. Ela não está na plena consciência das suas faculdades mentais. E com essas drogas superpoderosas da atualidade, é o crack, meus amigos. O crack é uma coisa terrível. E como é que começa? Todos os dependentes que eu conheço começaram com as drogas mais leves, as drogas listas, inclusive, o álcool que é a pior das drogas, que matam seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Olha o cuidado que a gente tem que tomar com álcool e a gente ainda legalizar como já legalizamos no passado o cigarro, o tabaco, legalizar ainda mais a maconha para que os nossos filhos comecem a experimentar também e dali comecem a experimentar outras drogas porque o ser humano nunca está satisfeito que é sempre coisas novas. Será que é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Será que é esse o papel dessa casa do povo? Deixar com que as nossas fragilidades nos prejudiquem? Então, meus amigos, eu quero parabenizar amigos Girão pela sua coragem, pela sua dedicação a todas essas causas nobres por estarmos aqui unidos, por termos tantos companheiros. Muito obrigado por vocês terem prestigiado essa associação solene. Muito obrigado, Aroldo, por poder ter vindo e estar conosco e podermos nos mobilizar em favor das causas do bem nesta casa do povo. Não nos omitirmos. Como ele bem lembrou as questões 642 e 932 de O Livro dos Espíritos. E para concluir, porque nós estamos loucos para escutar o Aroldo, louco para escutar o Aroldo, eu também adoro as palestras dele, sou um grande seguidor, um grande admirador do trabalho dele. Obrigado. A esposa também presente, muitos amigos. Só lembrar de um poema de gratidão a este homem que dedicou sua vida depois que conheceu os fenômenos e começou a sistematizá-los. Este homem só viveu em função da doutrina espírita. Ele deu a sua vida pelo Espiritismo. E, através das mãos deste abençoado apóstolo do bem, Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar o poema de Amaral Ornelas, o Espírito Amaral Ornelas, denominado Homenagem a Kardec, que é o que nós estamos fazendo hoje. Trouxeste Alain Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida além da morte esplêndida e soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado, senhor Allan Kardec. só registrar aqui a presença do nosso querido Paulo Maia, amigo, querido, presidente da FEDEF, que eu pude colaborar também durante bastante tempo, e o nosso querido Adilson Maris, mais uma vez, presidente da comunhão, onde eu estou fazendo parte agora. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, Nazareno Feitosa, por mais uma palestra brilhante. Tem também um trabalho com muitas palestras no YouTube, Nazareno Feitosa, é um canal dele que traz muito esclarecimento sobre vários assuntos, suicídio, depressão, depressão, ele tem uma palestra lindíssima sobre depressão, e aborto também. Parabéns, Nazareno, pelo seu trabalho. Só deixando bem claro que nesse ano tão especial, nós já tivemos uma sessão solene na Câmara dos Deputados, que foi uma iniciativa do deputado federal Rafael Mota, do Rio Grande do Norte, que fez, há cerca de 15 dias, eu tive a honra, a bênção de estar aqui no dia, de ir lá na Câmara dos Deputados, foi uma sessão sobre o Espiritismo, em homenagem, uma sessão solene, em homenagem ao Espiritismo, e inclusive o Dia Nacional do Espiritismo, a gente vai, não é isso, Francisco? Francisco que trabalha conosco aqui, um dedicado da nossa equipe, a gente vai dar entrada no Dia Nacional do Espiritismo, vai começar aqui, eu não tenho a menor dúvida, com esse trabalho assistencial que é feito pelos espíritas no Brasil, por tantas revelações bacanas, que vai passar aqui nessa casa e vai depois para a Câmara dos Deputados para se ter o Dia Nacional do Espiritismo.